Música A mim, xadê xadê, prêmio corilhão Morreu de vai, pai é o brezão no tronão Música A mim, xadê xadê, prêmio corilhão Morreu de vai, pai é o brezão no tronão Música A mim, xadê xadê, prêmio corilhão Música A mim, xadê xadê, prêmio corilhão Ami, xadê xadê, prêmio corilhão Música 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 O que o que o que você tem, a minha vida, é o que você quer dizer, e o que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, então, você quer dizer, foi aí, não. Vão durmiça, de alas e de barriga Ami, sonar, zivão, se escorila 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 O que é o que é? Mãe, Mãe!